O Hospital Nacional de Simão Mendes, no ICU interior, após a construção, encontra-se construção e distribuição ao mesmo tempo, porque foi o cabo, encontra-se o abandono. Os botes a ser abertos dentro do próprio hospital, com o senhor Ferreira. Serviços fechados, com capacidade do resto de chão para ter cerca de 100 câmeras, encontra-se fechado há mais de 5 anos. Comissão exploratória do Hospital Nacional de Simão Mendes, em junho de 2017. Com construção relativamente nova, completamente ao abandono. E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . .